Oi, oi, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, na minha casa, na casa da Deise. Estou com a mesma roupa do último vídeo, porque é a continuação daquele último vídeo das compras na verdureira. Tu foi lá ver? Tu viu o valor que deu aquelas compras? Me conta aqui o que você achou. Se tu não viu, clica no link aqui no box de informações e vai lá para o vídeo, depois que finalizar esse vídeo, para você ver as compras na verdureira. E agora estou aqui organizando a geladeira e você é bem-vindo a estar aqui comigo, me acompanhando. Entra aqui em casa, porta está aberta. Como que tu entra se a porta não estiver aberta? Vindo aqui no canal, três vezes por semana, vídeos aqui no canal para você, compartilhando um pouco da minha rotina, meu dia a dia de dona de casa, mãe empreendedora que trabalha de casa e compartilhando com você todo esse amor, todo esse carinho, toda essa dedicação que eu tenho aqui pelo meu lar. Às vezes a gente pode ser um pouco a mais, a gente não é, mas a gente sempre tenta o quê? Buscar ser o melhor. Então, vem comigo aqui para essa aventura aqui no dia de hoje, na minha casa. Vem comigo. Olha a situação que está essa mesa. Gente do céu, já coloquei aqui algumas coisas na geladeira. Ó, já limpei a geladeira. Estava conversando com a minha sogra e limpando a geladeira. Ela me ligou, eu coloquei aqui o telefone aqui na mesa e fiquei conversando com ela, limpando a geladeira. Ó, tudo certinho. Daí coloquei aqui, gente, eu peguei essas cestinhas aqui. Até quero ver se tem mais uma dessas daqui para colocar as coisas. Aqui tem umas massas, então fica mais fácil para a gente ver. Aqui eu coloquei os defumados. Tem a defumada aberta. Talvez esse aqui eu vá usar hoje à noite para fazer aquela sopa que eu falei no último vídeo que eu quero fazer um creme de abóbora. Então, talvez eu vá usar essa daqui. Vamos ver. Aqui já coloquei algumas coisas. Não vai caber tudo. Essa minha gaveta está quebrada, gente. Ela não fica parada mais no lugar. Agora parou. Ah, que bom. Que benção. Mas aqui, então, tem algumas coisas. Aqui eu vou colocar algumas coisas também. Aqui eu não coloquei esse aqui já ali na geladeira porque eu quero fazer. Aquele ali tem que picar. A banana não vai na geladeira. Aquele ali eu tenho que lavar, colocar no potinho. Até eu vou colocar aquele ali depois que eu lavar nesse potinho aqui, gente. Que é o potinho que veio ontem o poke. Ó, que vai ser um... Não no último vídeo, é o outro vídeo ainda, mas que veio o poke. Eu lavei o potinho e eu vou colocar aqui os tomatinhos lavados, né? Daí eu vou organizar as coisas aqui, tudo certinho. E vou colocar lá na geladeira. Separei esse daqui, gente, que é um baldinho o quê? Um cesto, né? Tipo o baldinho que eu recebi lá da San Remo. Olha só que legal. E vou colocar os ovos na geladeira. Eu acho que vai ficar legal, gente. Dá uma olhada aqui. Daí ele fica aqui, ó. Fica ali. Quando eu quiser eu venho e pego e levo pra lá. E daí ele vai ser um tamanho que cabe 30 ovos aqui dentro. Daí depois ele vai diminuindo, né? Mas enfim. Eu acho que vai ficar legalzinho, né? O que vocês acham? Me conta aqui. Pela cor ficaria legal se eu colocasse o branco aqui, né? Mas a minha ideia é que esse aqui é maior. Então ele fique... Sabe? Entendeu, gente? O que eu tô querendo dizer? É isso aí. Sigo por aqui, gente. Olha só. Esse daqui que tá aqui, ó. É uma gordura que eu tirei uma vez do frango. Eu tava fazendo frango coxa sobre coxa cozida com molho, né? E saiu essa gordura aqui, ó. Então eu deixei aqui, ó. Agora que eu tava me tocando o que que era. Eu tava cheirando pra tentar lembrar o que que era. Olha isso que coisa, né, gente? Que coisa. E esses potinhos aqui, eles são tão bons. Esses potinhos, gente. Só pra ter noção. Eu tenho da época que a Carol era bebê. Quando ela começou a introdução alimentar, a gente comprou vários desses potinhos aqui. É da San Remo. Pra que eu colocasse as comidinhas dela, pra levar, papinha, essas coisas, frutinhas. É muito bom. E agora, inclusive, tô usando aqui um outro potinho da San Remo. Esse aqui eu recebi no encontro de blogueiras aqui, ó. Eles são pra... Eu até vou mostrar ali que eu coloquei um já na... Deixa eu fechar esse aqui, ó. Eles são pra colocar na... Temperinhos, né? Esse daqui eu coloquei leite condensado. Me conta se vocês também são assim. O Jaysson gosta de doce. Meu marido é muito doçólogo. Sei lá como é que se chama. Mas ele gosta muito de doce. Daí, ele abriu uma caixinha de leite condensado. E tava ali um tantinho que coube nesse potinho. Coloquei aqui nesse potinho agora, pra trazer pra geladeira, pra não ficar aquela... Sabe? Aquela coisarada daqueles potes. Nesse aqui eu coloquei o alho que eu comprei. Ó, tá aqui o alho. Até eu quero pegar... Mas não vou fazer hoje. Quero colocar ele na água pra descascar e deixar ele descascado aqui pra facilitar no dia a dia. Ó, mas esse aqui. Deitar aqui o docinho. Deixei aqui os iogurtes da Carol. Tem que comprar mais iogurte pra ela. Esse aqui eu vou deixar aqui, que eu vou fechar ele manualmente. Aqui tá aqui, porque eu vou colocar aqui nesse outro potinho aqui, também da Sanremo. Coloquei aqui no ladinho, gente, o tomate e o morango de... Como é que é? De molho aqui, né? Pra limpar. Eu tô sem vinagre e tô sem água sanitária. Que normalmente eu coloco pra fazer higienização, né? E eu vi ali que a gente pode higienizar usando uma colher de álcool. Álcool 70. Então eu coloquei água e coloquei uma colher de sopa de álcool 70. Tá aqui, depois eu vou arrumar. Esses aqui, ó, eu vou usar um desse... Esse pote aqui pra colocar o tomate depois de seco. Vou deixar... Desse aqui não, cadê? O tomate é naquele outro que eu mostrei pra vocês. O tomate é nesse aqui. Esse aqui vai ser pro morango. E esse daqui, não sei pra que que vai ser por enquanto. Vou deixar aqui. Acabou que eu não fiz a abóbora. Não vai mais dar tempo, gente. Já deu 8 horas. Não vai mais dar tempo de eu fazer a abóbora. Então, esse creme de abóbora vai ficar pra outro dia durante a semana que vem. Vou ver daqui a pouco o que a gente vai fazer. E eu vou ver se eu vou conseguir tempo já de picar aqui a cebola e a salsinha. Eu tenho que picar o quanto antes. Ou se eu não conseguir, é isso que eu vou fazer. Vou colocar uma água aqui. Vou deixá-las de molho ali e amanhã eu corto. Porque daí é pra elas não ressecarem, entendeu? Eu deixo elas aqui pegando aguinha, né? E amanhã eu pico. Acho que eu vou fazer isso mesmo. Aqui tem coisa pra mim guardar também. Porque eu ia usar pra fazer a... O creme de abóbora eu não vou usar. Então, já vou colocar pra geladeira eles. Quase finalizando a louça, gente. Aqui, ó. Daí eu coloquei aqui nesse potinho aqui a mortadela e o queijo. O queijo é aquelas ricotas redondas, tá vendo? Então, eu cortei metade, tá ali. E a outra metade eu dividi em dois aqui. Nem sei, nem deveria ter dividido assim em dois. Porque nem vai caber ali depois. Mas tudo bem. Deitar aqui, desse jeito aqui. Tá divididinho. Eu devia ter feito assim, né? Opa! Devia ter feito assim no meio. Mas tudo bem. Desse aqui vai pra geladeira. E esses dois aqui eu vou levar pra geladeira também. O Carol tinha dado a ideia de congelar. Tem que pesquisar ali se pode congelar. Pesquisa ali pra mãe, Carol. Se pode congelar ricota. Ela vai pesquisar pra mim. Aqui dentro tá desse jeito aqui. Olha aqui. Eu coloquei aqui. Aqui. Meu Deus, gente. Aqui, ó. Eu tinha aberto um pacotinho desse aqui de molho tomate de manjericão. E a bagunça era tanta dentro dessa geladeira que eu não tinha visto que tinha aberto. Daí eu vim e abri um tradicional. Então, eu tô com duas metades. Mas a gente já logo vai usar, né? Ele tem aqui. Isso daqui é um wasabi. Que é um molinho que eu já trouxe. Esse aqui é desses orientais. Bem gostoso. É ardidinho, assim. Lembra bastante, sabe o que, gente? A raiz forte. Aqui o restinho de banha. Aqui ficou esses aqui, ó. Pra lanche. Pra levar pra mesa. Ali a massa que eu tinha mostrado. Ali as coisas. Aqui ficou os ovos. Aí que legal que ficou aqui. Então, ficou assim aqui. Aqui ficou as frutas verduras. Ai, gente. O Jaison. Não pode congelar? É porque ele não pode ser congelado. Porque tem muita água. Ele ficará quebradiço. Quebradiço. Quebradiço demais. Ah, tá. Então, a gente vai deixar aqui, ó. Eu vou deixar aqui na porta. Junto com esses aqui. Margarina. É, a gente vai ter que comprar amanhã. Olha aqui. Tô só com isso aqui de margarina hoje. Esqueci de comprar. Mas tudo bem. E o Jais trouxe batata, gente. Meu Deus do céu. Pior que eu tinha falado pra ele que eu ia na verdureira. Mas aí tudo bem. Batata não quer demais, né? Aqui pra cima ficou assim. Eu coloquei aqui os tomatinhos lavadinhos. Aqui tá o morango lavado. Ali eu tenho o arroz. Ali mais um outro negocinho. Ah, não é. Ali não é. Não. Ali não é. Margarina. É só um outro pote. É restinho de comida ali. Que é comida que tá boa, entendeu? Aqui coca. Coloquei a batata salsa nesse pote aqui. Lá ficou repolho. Ali ficou aquela abóbora. Que eu acabei não abrindo pra fazer hoje. Mas eu vou gravar pra vocês fazendo esse creme de abóbora. Aqui outro refri. E esse aqui ficou com feijão. E a tapioca aqui pra... É... Pacote aberto que vai na geladeira, né? Opa, a geladeira já tá pitando querendo ser fechada, né? Aqui daí, gente, ficou o alho. Aqui é o restinho de óleo. Aqui e aqui. Um deles é melado e o outro deles é doce. Esse aqui é melado, se eu não me engano. Esse aqui é doce. Aqui farinha de rosca. Aqui em cima docinhos, mel. Esse daqui é pra queimadura. E aqui é umas sementes de quiabo que eu tenho pra plantar. Estão ali. Aqui ficou assim desse jeito. Eu já tinha te mostrado. E aqui embaixo ficou assim também. Tá vendo? Ah, tipo assim, suquinhos. Suquinhos. É leite, suco, água, chocolatado e aguinha. Tava cheio de garrafinha aqui. Falei, tamo no inverno. Deixar três garrafinhas tá bom pra dar aquela misturada, né? Então daí ficou assim a geladeira, gente. Ficou boa, né? Ficou organizada. O que vocês acharam? Ficou bem organizada, né? Eu gostei também. Gente, cada um em um potinho. É, eu não vou colocar nada aqui em cima, amor. É aquele da tapioca, ó. Uau, gente. Olha que organizadinha. Essa cestinha aqui tava lá no quarto dela. Fui lá buscar no quarto dela. E ficou com as cestinhas rosinhas. Ficou bonitinha, né? Fofurenta. É. Tá bom. Esse pote aqui também recebi do Encontro de Blogueira, gente. Esse daqui foi do Pouque de ontem. Esse aqui do Encontro de Blogueiras, né? Sim. E ainda essas cores combinam, né? É. Esse daqui, esse aqui, era do que eu tinha comprado já pro cantinho de atividade da Carol há muito tempo, tá aqui. Mas, enfim, ficou assim. O que vocês acharam, gente? Me conta aí. O que vocês acharam dessa organização com as cestinhas? Legal, né? Gostei. Aqui estamos assim, ali uma guriazinha rindo aqui pra descongelar pra amanhã. Não fiz isso aqui, coloquei na água amanhã e eu pico. Então, no próximo vídeo eu mostro pra vocês. Que são potinhos, gente. Potinhos que estavam aqui, que não são meus, que são da mãe. Da vovó. Pra mim devolver pra ela. Então, já vou colocar numa sacola pra levá-la pra ela. Não vou levar hoje, né, gente? Pelo horário também nem dá. Né. Mas eu vou deixar aqui. Esse daqui eu quero colocar depois. Amanhã eu coloco de manhã. Quero colocar... Não, a margarina é naquele outro, amor. Quero colocar o mel. Esse eu deixo aqui em cima, gente, que são de uso mais que diário. Eu queria uma cristaleira pra deixar essas coisinhas bonitinhas assim. Mas aonde que ia caber uma cristaleira aqui, gente? Não sei. Ali, né? Mas daí onde que é aquilo ali? Ai, coisa de doido. É a bagunça que tá pra lá. E o Jássio trouxe pizza. Só que o que acontece? A gente vai fazer a pizza depois. O Jássio chegou e ele tinha esquecido e trouxe a chave da casa da minha sogra. A chave deles? Sim. Trouxe pra casa. Ele voltou lá pra deixar a chave. Sim. Gente, essa pizza é pizza lombo com rei, queijão e mussarela. Hum, delícia. Delícia. Muito bom, né? Sim. Então tá. Então, vou terminar de lavar aqui a louça, limpar o fogão. Que eu fiz uma fritura hoje no almoço. Meu Deus, tá tudo sujo. Mas aqui, gente, o chão. Eu só vou limpar amanhã. Eu vou varrer, tá? Não se preocupa. Eu vou varrer. Vou passar um paninho. Mas eu tenho preciso limpar porque estourou ali. Inclusive, queimei a mão, gente. Dá pra ver ali, né? Queimei a mão. Pulou um monte de gordura em mim. Meu Deus do céu. Né, Carol? A Carolzinha ficou toda assustada, coitada. É. Não acontece, né? Terminei de limpar lá, gente. Lavei a louça. Aqui já tá pra gente comer. Daí que o Jaysson trouxe, né? Que tava faltando. É. Óleo. Detergente. Arroz. É. Pasta de dente. Café. E papel higiênico, né? Ele esqueceu. Ele esqueceu da margarina e da esponja. Então, amanhã eu vou passar no mercado. E vou comprar margarina e esponja. Que esses dois acabou de vez, tá? Meu Deus, a minha esponja ali tá detonada, gente. Até amanhã eu vou comprar e vou... Eu compro aqui no mercadinho que perto de casa mesmo, sabe? E... Mas tá tudo ok. Só vou guardar as coisas aqui. Vou tomar banho pra gente comer. Porque eu tô cansada, gente. Desde a hora que eu levantei, eu não parei. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma